Fala guerreiros, Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, hoje eu voltei aqui na lenda da criatura, eu e a Thaís, só estamos nós dois. Da última vez que a gente veio aqui, cara, o alemão tava junto, eu fui atacado, cara. A criatura pegou eu por trás, né Thaís, eu até achei que tinha machucado, minhas costas ficam um pouco arranhadas. Mas graças a Deus eu tô bem. Eu acho que ela tava nervosa comigo, por causa que eu tinha dado a faca usada nela, tinha pegado no chifre dela. E eu e a Thaís vamos aí dar uma olhada hoje, vamos tomar muito cuidado, hein Thaís, só tá nós dois, vamos tomar cuidado. Aham, tô com medo Thiago, fala pra você, eu não queria ter voltado aqui não, sinceramente eu não queria ter voltado. Essa lenda é muito sinistra galera, é muito macabra e essa criatura ela é feroz. Fiquei com medo da última vez de ter se machucado, Deus me livre. Na hora que a gente tava saindo eu levei um tombaço. É, aquela vez que você acabou caindo, né, se machucando, né. Mas então galera, sem mais enrolação, bora pra mais uma história de terror. Fica aí, suma cuidado, hein. Cuidado, Thiago. Lembro, foi aquela vez que ela veio e você correu atrás dela aqui, véi. Ai, tchau, tô com medo, hein, véi. Tá estranho esse negócio. Ela anda por tudo aqui, Thiago, ela anda nas árvores. Galera, ela tem duas casas, a criatura. Ela vai pelo rio, eu acredito, e vai lá pra outra casa dela, né, Thaís? Aham. Pelo menos da última vez que a gente veio aqui, foi isso que aconteceu, né. Cuidado, hein. Dá as costas não, véi. Tá assistindo barulho. Olha aí, tá assistindo barulho aqui também, ó. Carniça. Tá de muito, né. Mas da última vez que eu vi ela de embaixo, deu um tiro. Só que não pegou na câmera, ela caiu pro rio e subiu que ela mata, véi. Ai, meu Deus. Esse lugar é estranho demais, Thiago. O quê? Oi. Tinha visto alguma coisa lá, né? Gente, tá tenso demais esse negócio. Tá vendo aqui um rastro aqui? Aham. Tá estando barulho? Tá estando? Tá vendo a casa? Tá na casa? Aham. Tá vendo lá. Tá fazendo barulho na mata, véi. Tem o quê? Tá na casa? Ai, Thiago do céu. Não sei. Parece que tô assistindo barulho tudo quanto é lado. Tchá, cuidado, hein. É limpo. Cuidado aí, Thiago. Cuidado, véi. Tchá, tá na casa. Tchá, eu tô com medo de só nós dois aqui, hein, véi. Tá limpo aí? Ó. Escutou? Rosnado, né? Thiago, eu acho que ela tá no buraco. Ai, Thiago não entra não, véi. Deixa eu dar uma olhada. Ai, Thiago do céu. Será que ela tá aí? Ai, meu Deus. Tiago, a criatura aí, Thiago! Ai, meu Deus, a criatura aí, Thiago. Ela tava aí, meu Deus. Tiago, ela ia te atacar, Thiago. Tiago, ela ia te atacar. Ela ia pegar nas suas pernas. Será que ela não foi pra cá, não? Ai, Thiago, ela ia pegar no você. Tiago, ela ia pegar nas suas pernas. Ela tava aqui, véi. Será que ela deu a volta, Deus? É a criatura aí, Thiago. Ai, meu Deus, a criatura aí, Thiago. Tiago, ela pulou ali, ó. Eu vi, eu vi. Tiago, ela pulou ali, aquela árvore lá, ó. Eu escutei barulho e eu vi um negócio pulando, um vulto. Cuidado. Thiago, ela pulou. Toma cuidado, Thiago. Toma cuidado. Você acha que ela veio pra cá? Thiago, eu vi ela pulando aqui, essa árvore aqui, ó. Cuidado, não dá as costas assim, não. Não. Ai, Thiago, tá muito perigoso, cara. Thiago, você viu? Meu Deus. Thiago, ela ia te atacar. Thiago, ela ia pegar nas suas pernas. Você não viu ela? Thiago, eu vi. Ela ia pegar nas suas pernas, Thiago. Ela falou perto de mim? Tava. Thiago, eu tô com medo. Meu coração tá acelerado. Thiago, eu não sei de onde ela pode vir. Tô com medo aqui, velho. Tem mais visão daí de cima, né? Não tem. Você tinha visto ela pulando pra lá? Tinha. Eu vi o galho balançando e um vulto. Ó, escutou? Escutei. Um rosnado. Ai, Thiago, do céu. Tiago, por onde será que ela foi, cara? Ai, Thiago. O que é que ela foi? Thiago, eu tô com medo, hein? Ela pode atacar nós, velho. Tá estando. Ai, Thiago, tá perigoso pra só nós dois aqui, velho. Tó, tô. Tó? Tó. Tó, tá? Meu Deus do céu. Tiago, vai pro carro. Vamos. Vai, vai que tá perigoso. Você tá comendo isso em dois, porque não dá não, é complicado. Não dá pra ver isso em dois não, tá vendo? Vai olhando minhas costas aqui, velho. Vai. Não dá, não dá. Galera, só em dois é muito perigoso. Galera, nasceu aqui pra fora, aqui ó, entrada ali. Thaís disse que ela tava perto de mim, assim, ó, perto da minha perna, eu não vi. Ela tava no buraco. Tiago, ela ia te atacar. Eu não vi, cara. Será que ela ia pegar a minha perna? Nossa senhora, eu fiquei imaginando... O que que ia acontecer se ela tivesse te atacado, Tiago do céu, eu não sei. Nossa, cara do céu. Eu não sei. Só que eu não vi ela, cara, eu não vi. Eu escutei muito barulho na mata. Aí depois você disse que viu ela pulando lá, não é? Vi, vi. Será que era ela mesmo? Era, Tiago, eu tenho certeza. Vamos embora então? Vamos. Só em dois não dá não. Não dá, não dá. Galera, até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho